E hoje é que vai ser discutido mais profundamente a realidade boliviana, né? Então, a cereja do bolo é hoje. Então, Bárbara, queira-te tranquila e podemos em pensar, não? E depois, no final, se vocês tiverem alguma dúvida e não sei se tiver vontade de falar em espanhol, também posso tentar traduzir caso ela não entenda alguma coisa, tá? Muito bom, venidos, bom dia a todos. Hoje dia vamos a enfocarnos mais no caso empírico do movimento indígena em Bolívia. Desculpe-me outra vez por meu desfrio um pouco, mas eu acho que vou sobreviver. Então, vou colocar meu esforço para explicar tudo bem. O que eu vou apresentar hoje, se baseia na minha investigação de longo prazo que estou realizando de 2014. Não só, mas também em colaboração com minha professora, com a decana da nossa faculdade, na Universidade de Gráver, Pavlina Spríngrova. E também, em colaboração com muitos expertos bolivianos, sobretudo provenientes da Universidade de São Simão, em Cochabamba, que me ofereciam espaço e me ajudaram muito durante toda a minha investigação. Também, por suposto, tenho que dar graças a todas as pessoas que me ofereciam seu tempo, seus conhecimentos durante as entrevistas e asambleas durante a minha investigação de campo, que às vezes foi demasiado difícil e se lhes interessaria depois também falar alguns obstáculos e, ao contrário, de fazer uma investigação de campo, estou à sua disposição e, no final, acho que será espaço para suas perguntas, dúvidas, críticas também. Todas estão muito bem vindas, porque o que eu vou apresentar são conclusões, por favor, preliminares. Todavia tenho que afinar, ajustar, arreglar e vou trabalhar durante este ano para que, definitivamente, depois de tantos anos, o acabo. Então, hoje vamos abordar o tema da relação entre a institucionalização do movimento indígena boliviano, institucionalização como a definimos ayer, como um movimento, mediante o qual o movimento se aproxima ou, ao contrário, aleja das estruturas estatais e como este processo impacta na dinâmica do movimento indígena boliviano. Hoje em dia, sobre todo, uma parte se concentrará mais nos dados cuantitativos, entre comillas, por favor, onde vou observar umas tendências e relações entre a crescente representação dos povos indígenas bolivianos e a sua tendência mobilizadora, de mobilização, da protesta. E na segunda parte, vou mostrar também alguns dados qualitativos, sobretudo, baseados nas narrações dos mesmos protagonistas, por parte dos representantes dos povos indígenas, das organizações que eu me enfoco. E se nos queda tempo e vocês ainda não estarão demasiado cansados da minha charla, também posso apresentar outra investigação que fizemos em Bolívia que está relacionada ao processo autonômico, então, a conversão dos municípios em as autonomias indígenas, que começou em 2009, mas, lamentavelmente, até hoje em dia se se tornaram apenas três povos indígenas, mais bem, um município e duas terras comunitárias de origem. Então, hoje em dia encontramos em Bolívia apenas três autonomias indígenas, segundo o que, digamos, ajusta à Constituição Bolívia do ano de 2009. Algunos pontos de saída. Já nos tocamos ayer, como era a vida dos povos indígenas, e eu acho que vocês sabem melhor do que eu, por o que tinham que passar os povos indígenas em América Latina, por toda a sua história, por a conquista, mas não só por a conquista española, aqui portuguesa, por suposto, mas também depois da instalação do novo regime republicano. Exatamente em Bolívia, este novo regime, ou uma república independente, se constituiu em 1825, mas, poderíamos dizer que para os povos indígenas não mudou praticamente nada. Só se mudaram as políticas políticas, mas a estrutura social e a organização política e econômica se mantiveu sem mudanças para os povos indígenas. E poderíamos dizer que muitas práticas coloniales, como tributo, como meta, obrigação laboral, quando cada ano, digamos, um par de semanas, depois, até meses, os povos indígenas tiveram que trabalhar de forma gratuita para os espanhólicos e depois também para os terapelentes ou as elites e proprietários das tierras. Então, poderíamos falar sobre 500 anos de subordinação e discriminação, não só, por favor, racial, política, mas também cultural. Quando encontramos, durante, no transcurso da história, os tentos e esforços por parte dessas elites, borrar, digamos, a identidade indígena, originária ou autóctona desses povos e também borrar e destruir a sua organização tradicional, baseada, sobre todo, na propriedade coletiva. Com isso, não quero dizer, por favor, que é um socialismo comunista ou algo assim. A propriedade comunitária ou coletiva das tierras não significa que os povos indígenas que vivem nessa comunidade, por exemplo, trabalham todo junto, etc., etc. Mas bem, se tem que entender como um mecanismo de defesa, de proteção contra as influências externas. Como que, por exemplo, cada um campesino indígena não tem, por suposto, a sua própria terra que está cultivando, etc., mas não pode vender, por exemplo, sem consenso e sem aprobamento de toda a comunidade. Isso deveria impedir, por exemplo, as forças externas para que entram nesse espaço e destruíram a terra, que não cumpre só a função econômica, mas mais bem a função social e cultural. Para os povos indígenas, a terra representa, digamos, uma fonte de sua cultura e tem essa importância. Muitos me disseram que sem terra não somos povos indígenas, por isso também todas essas questões de territorialização, de migração, urbanização dos povos indígenas, põem dúvidas e também a eles nos faz confundir sobre sua identidade. Então, tudo isso são perguntas que um tem que tomar em conta e pensar muito e considerar quando tenta realizar uma investigação assim, quem representa os povos indígenas, quem são os povos indígenas, etc., etc. E tudo isso eu vou tentar explicar como eu lhe solucionado, mas, por suposto, estou muito aberta para também seus comentários se quiserem me ajudar. Então, aqui, só um corto resumo da história, o que eu gostaria subrayar aqui no novo Estado independente como uma prova de que a situação não mudou para os povos indígenas, por exemplo, a Lei de Exvinculação do ano 1874, que significou uma, eu poderia dizer, a mais grande expropriação das terras dos povos indígenas e também deslegitimização de suas autoridades tradicionais. E isso é importante. Depois, a Revolução de 1952, onde os povos indígenas tomaram parte clave junto com os mineros, que na maioria também eram indígenas, por suposto, porque nas minas em Bolívia sobre todo trabalhavam os povos indígenas, e que ajudaram, digamos, a realizar essa revolução. Depois, se quedaram, poderíamos dizer, fora dos espaços de poder, e mais bem, poderíamos falar sobre essa cooptação. Aunque, sim, se han aprobado algumas leis, isso não podemos negar, por exemplo, o voto universal, quando, por primeira vez, os povos indígenas obtivinam esse direito a votar e também a ser elegidos, e também a reforma agrária do ano seguinte, não a través dos títulos individuales, o que poderia destruir a organização tradicional, social, política dos povos indígenas, mas colectiva. Mas não era o caso deste regime do movimento nacional revolucionário, porque justamente a titulação era mediante os títulos individuales, e, ademais, os povos indígenas tiveram que convertir-se parte dos sindicatos sob o controle do governo central. Tudo isso sob o processo de mestizagem da intenção de criar uma nção boliviana homogênea e borrar assim a identidade baseada na etnia, então, dos povos indígenas, e substituir-la por a identidade baseada na classe. Assim, se desenvolveu um processo sobretudo no altiplano boliviano, nos andes, nas regiões como Potosí, La Paz ou Ruro, onde os povos indígenas se convertiram em campesinos cultivando sua própria terra sob os ajustes ou títulos individuales, o que também um pouco poderíamos dizer flexibilizou sua identidade. Muitos de eles também, e o mesmo segue em pé para os povos indígenas negavam sua própria identidade baseada na etnicidade porque simplesmente queriam para os filhos, para os filhos, queriam uma vida melhor. Então, eles se negavam, não confesavam sua identidade na maioria dos casos, porque poderíamos dizer que a opinião pública ou em geral a maioria da população dos bolivianos discriminavam esses povos, embora a maioria era constituída por os povos indígenas. Hoje, sobre o número, poderíamos dizer, ou por cento dos povos indígenas dentro da população boliviana, há dúvidas, porque bajo o censo de 2012, há um descenso da população indígena de 60% em 2001 até 40% em 2012. Mas há diferenças segundo fontes e dependendo do criterio, como definimos os povos indígenas, e isso é importante. Sempre temos que olhar quais os criterios se estão usando para identificação e definição dos povos indígenas. O que eu faço é, sobretudo, a auto-identificação como me parece uma vida, uma vida menos controvertida, porque se eu me sinto como povo indígena, eu acho que deveria ser assim. Então, auto-identificação, mas não é meu critério único, como minha unidade de análise são organizações que constituem o movimento indígena boliviano, então, para mim, é importante também a afiliação passada ou atual, contemporânea de os representantes, então, a afiliação a essas organizações que estão abaixo minha investigação. Vou explicar em seguida. Então, depois de toda essa história triste, cheia de subordinação e das relações de dominação, a eleição de Evo Morales de origem aymara, que proviene da região Oruru e tem suas raízes indígenas, originais, podemos dizer, sua eleição em 2005 e a chegada ao poder a principios do ano 2006, era como um milagro, e toda a nação boliviana de verdade chorava, com qualquer pessoa que falava, me disse que estavam tão entusiasmados por essa eleição, que de verdade creiam que novos tempos estão vindo, e que tudo vai mudar, sobretudo para os povos indígenas, porque Evo Morales de verdade era elegido com uma agenda em defesa, não só da cuca sagrada, o que eu indicava ayer, mas também em defesa dos povos indígenas. Aqui, por exemplo, de seu discurso, de sua narración, quando tomou o poder, que desde aqui impulsaremos que os pobres também tenham direito a governar, e em Bolívia os povos indígenas também temos direito a ser presidentes. Então, uma identificação do mesmo com o mundo indígena, e tudo isso se vai repetir no transcurso do seu governo, sobretudo durante o seu primeiro mandato, entre 2006 e 2009, até a aprobação da nova Constituição, mas depois há, digamos, um hito que começa a mudar todo esse discurso gubernamental e, digamos, esse discurso indígena se vem desaparecendo da agenda do governo de Evo Morales e do seu movimento ao socialismo ou ao socialismo mais. Mas é importante dizer que, de verdade, esse governo se sente como uma encarnação dos povos indígenas e isso já temos tocado ayer, que depois é muito difícil, digamos, oponerse a esse governo porque como se identifica o governo assim, como um representante primeiro dos povos indígenas, depois enmarca a todos que se oponen a sua agenda, a todos que não seguem a linha da política gubernamental como traidores, como traidores que estão contra do melhoramento da vida dos povos indígenas, como as pessoas que estão mais bem a favor dos interesses direitistas, imperialistas, etc. E o vamos ver em alguns discursos. indígenas? Sim, uma corta história do movimento indígena como tal. Se falamos sobre a luta indígena, por suposto, não podemos começar para nada nos anos 90 do siglo XX, para nada, porque a resistência nunca se calmou. Podíamos dizer, a colonização não foi matada aos povos indígenas, não conseguiu nunca, digamos, pacificar ao mundo indígena. Podíamos começar com Belcabamba, um lugar de resistência contra os españoles, que seguia em pé até os anos 70 do siglo XVI, quando definitivamente eram derrotados, mas depois também com a luta dos catários, não penso sobre o do Tomás catário e Tupac catário, que lideraram os levantamentos grandes sobre o do Tomás catário, um cerco a la paz, uns meses, mas, mas, no final, era traicionado por os mesmos irmãos, mas, mas, também, tem que dizer que sempre os levantamentos não eram só por parte dos povos indígenas, mas, também, em coalesção e em aliança com os mestizos, o que temos que sobregar, então, e também com a sua mulher, Bartolina Sisa, muito famosa até hoje, e são, porque eu menciono, porque são personagens que deixaram um legado para a luta contemporânea, e quais sirven como ponto de referência das luchas e, atuales dos movimentos indígenas bolivianos. Também, isso já he mencionado ayer, o movimento dos apoderados generales ou caciques apoderados, como Pablo Sara Tevelka, durante a Guerra Federal em 1899, e seu primeiro governo indio em Bolivia, um intento separatista, podemos dizer, mas só como consequência da traição de José Manuel Pando, seu aliado do campo liberal, que se apropriou da presidência. E, já nos acercamos mais ao tempo contemporâneo, e o que é importante subrayar essas duas pessoas, mas não só essas duas pessoas, como, sobretudo, o movimento catarista indianista, que nasceu a fins dos 60, e, sobretudo, tomou sua força durante os 70 e 80. Aqui, os dois representantes da ola, mais bem, indianista. Há diferença entre catarismo e indianismo, como que indianismo é mais exclusivo. Podíamos dizer que convierte esta discriminación a seu lado oposto quando tenta criar uma nova república de os indios sem os caras, é dizer, os blancos, ao contrário, e, de verdade, subraya o aspecto da etnicidade. Este catarista diz que há possibilidade de uma aliança, digamos, entre os blancos, mestizos e indios, e também mescla a identidade de classe com a etnicidade. Então, este corriente muitas vezes era centro da crítica que representa um novo racismo, xenofobia. Os dois representantes como Faiz Reina, um pensador muito influente deste corriente indianista em Bolívia, e, poderíamos dizer, a encarnación da política práctica deste pensamento Felipe Quispe, chamado el Malcu, o Malcu é uma autoridade tradicional, originária, dentro da comunidade, ou, poderíamos dizer, do AILU, que é uma organização baseada em parentesco, uma organização social-política dos povos indígenas sobre o altiplano, por suposto. Isso vale para o altiplano, não para a Amazonia, aunque também vamos a tocar aos povos indígenas da Amazonia, mas esta é a definição para os do altiplano. por suposto, eram também levantamentos dos povos de tierras baixas, dos guaraní, etc., etc., então, isso também tem que subrayar. e ao final, a principios ou aos fins do século XX e a principios do novo século, o movimento indígena de hoje dia, com organizações muito importantes como é a CIDOB e como é a CONAMAC, a confederação nacional dos AIRUS e marcas de Coyasuyu e a confederação dos Pueblos Indígenas de Bolívia, a CIDO. Esta organização CONAMAC representa justamente aos povos originários dos Andes, sobretudo os quechuas, aímaras e urus. ao contrário, a CIDOB representou os povos das tierras baixas, sobretudo da Amazonia, e há demasiadas nacionais, não poderia contar todos, como a Yoreos, mas também a Guaraní, a Genes, Trinitarios, etc., 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 e representante deste movimento indianista catarista era, sobretudo, a confederação sindical única de trabalhadores de campesinos bolivianos, e já escutamos de campesinos bolivianos, como que há algo talvez diferente, que hoje dia representa mais bem o sector dos campesinos bolivianos, que por suposto também são os povos originários indígenas, mas que passaram por esse processo, digamos, de a conversão e a substituição de sua identidade, sobretudo respeito à terra. como que na maioria dos casos eles têm em sua propriedade os títulos individuales, mas, por favor, esta diferenciación está no nível das organizações, no nível das comunidades, as linhas e as fronteras são mais flexíveis, como já he falado com alguns membros do acesso do acesso ao CV, por exemplo, eles me diziam que nós nos organizamos mais bem como os do Conamá, mas por a história, e pertenecemos a esta confederación, como que depende e não se pode dividir, digamos, entre os campesinos e os indígenas de uma maneira clara, mas, no nível das organizações, podemos ver essa diferença, que o acesso mais bem representa aos campesinos e isso determina os seus reclamos, as suas demandas e interesses que está reclamando respecto ao Estado, e que, na maioria dos casos, vão em contra dos reclamos das organizações que representam mais bem o mundo indígena, originário baseado na etnicidade e na própria colectiva. Então, a maior diferença entre essas organizações é a sua relação à terra, ou, poderíamos dizer, ao território, mais bem dito, no mundo indígena. Por toda a história, poderíamos dizer que os povos indígenas, com a luta, com a resistência para as élites políticas e econômicas, representavam uma ameaça à estabilidade e integração nacional. E isto se fez famoso bajo o lema, chamado problema do indio, e toda a história, por toda a história, essas élites se preocupavam como solucioná-los. E já temos tocado como que tantas propostas como, por exemplo, borrar essa identidade. Sem essa identidade não será discriminação, sim. Mas, isso vem mudando com o governo de Evo Morales, ou, por suposto, mediante suas proclamaciones e objetivos do seu governo e sua agenda programática. Com o que? Com qual agenda Evo Morales digo ao poder? É importante saber. Vou restringir-me só a agenda que está relacionada com o mundo indígena, por suposto, porque eram muitas propostas como redução da pobreza, sim, bajo o lema do socialismo 21, porque Evo Morales segue na parte discursiva, poderíamos por menos dizer, esse corrente ideológico de Hugo Chávez de Venezuela do socialismo do siglo 21. Mas, respeito aos povos indígenas, Evo Morales propuso abrir os espacios do Estado de poder aos povos indígenas, aumentar a participação política, mas também económica, acabar com o colonialismo, já não por parte dos espanhóis, mas como chamou a Silvia Rivera Cunho Cusicanqui, o colonialismo interno, que está reproduzindo essas prácticas coloniales ao transcurso da história independente da República Boliviana. Também lhes prometeu garantizar e constitucionalizar os direitos territoriales, sobretudo, mediante o direito à autodeterminación e também a creação da autonomia indígena, o que é tão importante para os povos indígenas. dígimos adores estes claros include institucionalizados de unidade que deveria representar uma força que vai controlar e vai cuidar todo o processo da Assembleia Constituição, que foi convocada justamente em 2006. Então, Evo Morales convocou a Assembleia Constituyente para elaborar uma nova Constituição e garantir todos esses direitos aos povos indígenas. A nova Constituição, ao final, era aprobada no referendo em 2009, mas com alguns ajustes, sob as negociações com as forças opositoras que se negaram a aprobar essa Constituição. Então, poderíamos dizer que a Constituição mudou e sua versão original, que provenia dessa Assembleia Constituyente, mudou muito, mas também poderíamos dizer que era revolucionária e é revolucionária em seus artigos e garantiza aos povos indígenas todos os direitos que talvez não nos podemos imaginar. Um deles, o direito à autonomia indígena, a consulta previa, a autodeterminação, define a Bolívia como o estado plurinacional, não só plurietnico ou pluricultural, mas plurinacional, e que Bolívia se constitui de 36 nacionais indígenas. Mas encontramos uma paradoja, digamos, no transcurso do governo de Evo Morales. Mientras tanto, a principios de seu mandato, em 2006, poderíamos dizer que o movimento indígena boliviano gozava da reputação de um luchador forte, que de verdade tinha a capacidade de derrocar os governos, como, por exemplo, o governo de Gonzalo Sánchez de Lozada, chamado Goni, em 2003, porque os povos indígenas constituíam parte das mobilizaciones grandes que se extenderam por Bolívia. E com todas as suas marchas, que começaram com a primeira marcha por o território de dignidade, em 1990, quando, por primeira vez, saíram os povos indígenas de tierras baixas. E o resto da população boliviana se deu conta que, sim, aqui não vivemos solos, sim. Aí, de verdade, existem também os povos indígenas e, de verdade, até então, não sabiam ou não queriam saber de seus povos e não sabiam de suas condições de vida, sobre todo. Mas, em seu terceiro mandato, que começou em 2014, 2015, 2014, eram eleições, e que se vem acabando este ano, porque em outubro esperamos eleições, vou viajar a Bolívia para ver o que passará. Durante seu terceiro mandato, observamos que o movimento indígena boliviano está em uma crise total. Alguns expertos bolivianos já dizem que já não podemos falar sobre o movimento indígena em Bolívia mais. Alguns dizem que está descomposto, como Fernando Mayorga. Alguns, como Charlie Crespo, dizem que já é inexistente. O, bom, por suposto, podemos observar as organizações, mas estão descabezadas, estão debilitadas e, sobre todo, estão divididas. Como já disse ayer, todas as organizações dos povos indígenas, não só no mundo indígena, mas também, em quanto aos mineros, em quanto aos obreros, todas têm suas paralelas. Então, tudo isso deslegitimiza e debilita o movimento indígena e também a sua capacidade de mobilizarse e de defender seus interesses e lutar por seus direitos. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com o movimento indígena, sob o governo do presidente autoproclamado indígena? Que hoje em dia o movimento indígena já está debilitado. Pode ser que os movimentos indígenas ou os povos indígenas já han logrado tudo, que já não precisam simplesmente mobilizarse, que já é insuficiente, porque se, de verdade, a política pública se está fazendo a favor dos povos indígenas, então já não precisamos lutar, porque temos nossos representantes, ou somos nós mesmos, somos representantes, nós mesmos constituímos governos, parlamentários, etc. Então, talvez, é por isso que o movimento indígena já não precisa ir à rua e colocar a pressão extra-institucional, porque o sistema político simplesmente responde às suas demandas. Ou há algo outro, ou há algo mais que é que subraíram. E uma indicação é que as protestas indígenas durante o governo de Evo Morales não se calman. Bom, durante seu primeiro mandato, sim, poderíamos dizer que não há tantas protestas indígenas em contra do governo, e poderíamos dizer que sim, o governo goza da aprobação e da legitimidade dentro do mundo indígena. Mas isso está mudando desde, sobre todo, no ano 2010, então, a principais do segundo mandato de Evo Morales, até, poderíamos dizer, até 2012, e com algumas protestas pequenas por todo seu governo. Mas essas protestas já não têm tanta força, já não têm tanto alcance. E vamos tentar explicar porquê. Então, o mantenimento dessas protestas nos indica que talvez não tudo se tenha cumprido, que talvez a política pública não responde a todas as demandas e interesses dos povos indígenas, e que não tudo da Constituição e das leis depois aprobadas, seja implementado. Então, tem que buscar algo mais, que não é só que os povos indígenas estão contentos com o governo goleiro. Então, o objetivo de minha tese, do doutorado, de esta investigação, é analisar a relação potencial entre a institucionalização do movimento social e a dinâmica do movimento, como já indicado. Que comparar quando queremos explorar esses fenômenos? Como definimos a institucionalização, como acertamento das estruturas estatais, ou penetração dos povos indígenas no Estado? Vou comparar, sobretudo, o número dos representantes parlamentares e também ministeriales indígenas desde o ano 1990 até 2014. Em minha tese, o tenho até 2018, por suposto, mas, me sinto, ainda não tenho sistematizados os dados para o último período. E cubrimos esse período, desde antes da eleição do Evo e depois, para captar a variação potencial eventual em a atividade de protesta, de mobilização do movimento indígena. Então, isso nos ajuda a controlar se de verdade é a institucionalização que se relaciona com a descendente mobilização do movimento indígena, como já definimos, que atualmente o movimento indígena não tem força para mobilizarse, quase não observamos as protestas indígenas, mas, não há pequenas partes do mundo indígena que não estão contentas com o governo de Evo Morales. Quem é o indígena? Isso também é importante dizer. Eu lhe mencionado, para mim é importante, sobretudo, a auto-identificação. Os dados são recolhados em base à revisão gerenográfica dos meios de comunicação e também em base nas consultas com os expertos e algumas fontes que se dedicavam, digamos, aos perfis dos representantes parlamentares, sobretudo. Então, a auto-identificação, mas também sua afiliação passada ou atual a uma das organizações que constituiu o movimento indígena boliviano. Quem constituiu o movimento indígena boliviano? Isso também é importante dizer. Quais organizações deveria tomar em conta? Para isso me serviram dois critérios principais. Sobretudo, a participação das organizações respectivas, particulares, nas protestas mais importantes no transcurso do período, antes da chegada de Evo Morales, e que reclamavam, sobretudo, a agenda indígena. Então, não me interessam as protestas que pediam, por exemplo, a distribuição econômica, ou sueldos, ou assim. Mas bem que reclamavam as coisas ligadas ao território, à autonomia indígena, consulta previa, e coisas consideradas, generalmente, por os expertos desse tema da agenda indígena. E também a afiliação ao pacto de unidade, que eu menciono, que era estabelecido por os mesmos dos povos indígenas em 2004, ou 2002, agora não estou segura, 2004, acho que em Camerí, e que deveria servir para a convocatória da Assembleia Constituyente e também para a creação dos fundos dos povos indígenas, dos próprios fundos dos povos indígenas, e que era formalizada em 2006 por o próprio governo de Evo Morales para vigilar esse processo constituyente que durou desde 2006 até 2008. Então, as organizações que eram parte desse pacto de unidade, também considero como partes claves do movimento indígena boliviano. Como eu coloquei os dados, já os he indicado a princípios da minha ponência, são tanto os dados primários como os secundários, por suposto, tenho que partir das investigações já existentes dos expertos desse tema, mas também os dados primários que recolectaram no transcurso de cinco anos, desde 2014, durante minhas estadias em Bolívia, que duraram dependendo desde um mês até cinco meses, cada ano diferente, e durante essas investigações do campo foi realizado entre 60 até 80 entrevistas, não só com os representantes dos povos indígenas, mas também com alguns representantes do Estado no nível local, como nacional, e também com alguns expertos bolivianos sobre todo, e com ativistas também, ou poderíamos dizer representantes das organizações não gubernamentais que estão trabalhando e colaborando com as organizações indígenas. Também tome parte ou participava em algumas atividades realizadas ou organizadas por as próprias organizações, por os indígenas, estive parte de Gisca como participante, como observante, não participante, por suposto. Por exemplo, Gisca, Gisca, Tantachave, Maratantachave, que são as asambleas tradicionais dos povos indígenas, onde definem sua agenda, decidem e também eligen suas autoridades. Também em algumas conferências e outras atividades, grupos de trabalho dos mesmos indígenas. Até hoje eu mantenho coordenada com a organização CONAMAC, mas falo com os representantes da organização CIDO, e também da CSU-CB, e com alguns representantes das Bartolinas CISA. Aqui, sim, creo que isto posso deixar, porque a isto nos hemos dedicado muito ayer, então, são minhas definições de quais parto. A institucionalização está bem clara, só um apunte clave sobre a definição dos movimentos. Marcos da definição de Marios de Aenei, porque, como já hemos falado ayer, Marios de Aenei não pressupõe que o movimento social necessariamente tem que ser uma força extra-institucional. Mas, ao contrário, diz que, sim, o movimento pode desempenhar as atividades institucionais, o que a mim me possibilita explorar o que passa com o movimento depois de que entre as estruturas estatais. Sim, só para aclarar isto. E acho que o resto está bem claro. E se não, depois, sim, podemos. Aqui as perguntas, mas já lhe disse. Eu acho que me lhe disse. Isto também. E essas são as organizações que cream parte do movimento indígena boliviano. As mais importantes, com alcance nacional. Sim, por suposto, todas essas organizações são constituídas por outras, outras e outras organizações no nível regional, municipal, departamental, etc. Essas são as cúpulas que juntam o mundo de todas as organizações existentes em Bolívia. Já mencionado, essa organização sido, que era um actor clave desde 1990, e por todo esse período, desde então, realizava as marchas mais grandes em Bolívia, em defesa dos interesses e direitos dos povos indígenas. E representava, como já mencionamos, sobretudo, os povos indígenas de tierras baixas, então, da Amazonia Boliviana. Depois, o Concejo Nacional de Aéluz e Marques de Coyazú, como já lhe disse, representa os povos originários dos Andes e do alto plano boliviano, sobretudo, dos departamentos Potosí, Chukizá, Calapaz, Oruro e Cochá. Bamba. Quechua, Aibaras y Urrus, sobretudo. E a Confederação Síndica Única de Trabajadores Campesinos, CSU-CB. É a organização mais velha, que nasceu em 1972, se não me equivoco, não estou segura agora, 72, 79, 79, creo. Mas por favor, não adotam, porque não estou segura, agora, me confundi-o. É mais velha, e provém da essa corrente, do catarismo, e no tempo, mudou muito, digamos, seu conteúdo idêntico. Poderíamos dizer, dependendo de quem captou o liderazgo e quem conseguiu, digamos, a maioria na organização. E essa organização passou por dos momentos de divisão e mudanços respeito a sua ideologia. A princípio, era dominada por o catarismo, depois, com a chegada de Felipe Quiste, como secretário executivo de esta organização, predominou o indianismo, e ainda podemos falar sobre a ola indígena nesta organização. Mas depois captou o poder, sobretudo, Evo Morales e seus compatriotas, como Alejo Vélez, e outros, que adscribieron a organização mais, poderíamos dizer, uma característica campesina, e, sobretudo, cocalera. Então, hoje em dia podemos falar que mais bem representa os campesinos e cocaleros, sobretudo, da valleta de Cochabamba, mas também, por suposto, do altiplano boliviano. Mas sua base de apoio, sobretudo, está no Chapare, onde se cultiva a coca. E, depois, há a confederação sindical de colonizadores de Bolívia, que aqui, ainda inclui nos resultados preliminares, mas depois a vou excluir, creo que, da minha investigação, porque representa, sobretudo, aos povos indígenas e aos campesinos deterritorializados, que, sobretudo, 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 de reformas neoliberais, a metade dos anos 80, quando se cerraron as minas, no marco das reformas de privatização, etc., etc., e se despedieron miles e miles das reformas das mineras, que, se colocaram em marcha, a buscar, a buscar 9 fontes de vida, e, sobretudo, se quedaram, justamente, na região de Chaparré, onde se dedicam a cultivar a coca, ou, ao contrário, se trasladaram a El Alto, o que é uma cidade cerca de La Paz, é uma cidade estabelecida por os migrantes do alto plano boliviano. Então, esses são, sobretudo, os povos indígenas originários urbanizados, ou de territorialização, que, sobretudo, esses processos de história, mudaram a sua prática da organização social-política, e, também, mudaram a sua relação com a terra, como já disse, porque, os pocairos, sobretudo, têm títulos individuales da terra e estão relacionados com o mercado externo, o que muda, também, por suposto, seus interesses e os diferenciam do resto das organizações. E, um braço feminino da organização Barthorí-Nasísa, o nome, digamos, um legado, uma referência à héroe e mulher de Catari, que representa as mulheres indígenas originárias e campesinas de Bolívia. Então, essa organização será parte dos dados da CSU-CD, porque é um braço feminino desta organização, sobretudo. como vou medir ou observar a capacidade mobilizadora ou de mobilização das organizações particulares será mediante as protestas realizadas no transcurso do tempo. Os dados recoletados dos periódicos e os sigo recoletando, porque é um trabalho eu acho que sem termos. atualmente estou no ano eu acho que 2005, acho que me faltam 14 anos, e começaram no ano 1990, mas já tenho preliminares, mas faço de novo essa recoletção, porque já tenho recoletados dados por todo o período, mas quero ainda para que não se escapen de algumas protestas. Então, estou revisando outra vez os periódicos que recoletaram no arquivo no ano passado, quando estive na Bolívia, tive acesso a esses periódicos. Então, vou tomar em conta as protestas, como já dito, que reclamam a agenda indígena, sobretudo. Não social, não económica, mas indígena. Então, território, autonomia, autodeterminação e demandas assim. Sim, isso já é tocado, como essa diferença é muito importante, porque nos dados e depois no desempenho do governo mesmo, e também poderíamos dizer respeito à institucionalização, há tendências diferentes entre esses dois campos. Já disse que a CESU-CEB é mais o representante dos campesinos. Por favor, com tudo isso, não quero dizer, e já lhe disse ayer, que uns são mais indígenas e outros indígenas e outros não são indígenas. Todos são indígenas, os originários, e isso não serve para dizer que uns são representantes indígenas reales e outros não, ou falsos, ou algo assim. Para nada. Só quero subrayar que há diferença entre as organizações com a relação com a terra ou território. Muitos os campesinos são, sobretudo, disponem dos títulos individuales e estão interconectados com os mercados externos, e a sua prática da organização tradicional, indígena, originária, já se vê debilitando, já se não organizam tanto, digamos, socialmente e políticamente segundo os usos e costumbres indígenas originários. Muitas tanto, nesse campo, sim, se mantém essa prática social originária mediante a propriedade colectiva e decisões consensuadas mediante as asambleas, etc. Então, toda essa relação com a terra determina as demandas e interesses das organizações individuales que diferenciam entre este campo e este campo. Então, neste campo dos indígenas originários são representantes sobretudo das organizações SIDO, Iconama, OITCE, essa organização que representa aos chiquitanos bolivianos, sobretudo da região Santa Cruz, mas que vou tomar como parte da SIDO porque há uma colaboração desde sempre entre as duas organizações e do campo campesino SESU-CB, colonizadores e Bartolina SESU-CESA. Isso tem que aclarar. Então, esses são os dados preliminares sobre sobre o número ou porcento de diputados e senadores indígenas na Bolívia. Indígenas, então, isso significa que se auto-identificam como indígenas ou campesinos e também têm alguma afiliação ou alguma relação a uma dessas organizações mencionadas. Mas, por exemplo, por afiliação não estava clara, mas, depois, estão apartados sem saber afiliação organizativa. Como que quiserem incluí-los porque talvez perteneciam, só que não encontrei os dados. Ninguém dos dados são perfectos nas cidades sociais. E isso quero subrayar. Então, pode ser que há erros. e, por supuesto, é um esforço humano. Todos nos equivocamos. Então, também, com cuidado e com toda humildade quero apresentar esses dados. Então, podemos ver que, de verdade, o número e o porcento dos deputados e senadores indígenas desde os anos 90 até 2014 se vem crescendo. esta excepção é porque ele não postulou seus candidatos ao Senado nas eleições de 2006. Por isso, no Senado há essa baixa, mas se vemos a representação parlamentária sobre os deputados, há uma tendência crescente por todo o tempo que está começando sobretudo com a entrada do movimento ao socialismo à escena política, porque o movimento ao socialismo o partido de Evo Morales se estabelecido a metade dos anos 90 a 1995 e desde então desde 1997 entra na contenda eleitoral e aqui podemos ver que a tendência se vem crescendo ainda mais desde a chegada de Evo Morales ao poder e se observamos outro período a tendência seria ainda mais crescente. Então, sim, poderíamos dizer que neste aspecto respecto aos representantes parlamentares o movimento indígena se vem institucionalizando. Aqui podemos observar os ministros indígenas em Bolívia e a sua representação do porcento nos governos respectivos. E outra vez vemos isto só a representação de Víctor Hugo Cárdenas no governo de Gonzalo Sánchez de Lózada como vice-ministro e por isso aqui nos cresce e depois outra vez desciende. Pero outra vez podemos ver que sobretudo com a chegada de Evo Morales ao poder se vem crescendo o número do porcento dos ministros indígenas porque de verdade Evo Morales incluiu nos seus cabinamentos nos seus governos os representantes dos povos indígenas ou campesinos poderíamos dizer. Então, também neste aspecto podemos observar a crescente institucionalização do movimento indígena. Sino mas temos que diferenciar se vemos os dados em mais detalhe não digamos agregados mas se desagregamos segundo as organizações individuales vamos a observar as tendências diferentes e que a institucionalização e este processo não tem a mesma força em todas as organizações do movimento indígena boliviano. Aqui podem observar por exemplo a representação política em geral está constituída dos parlamentares e ministros indígenas segundo as organizações individuales e podemos ver que a maior representação tem organização se observa com as barrilhas que representa digamos esse mundo mais bem campesino cocalero é a parte verde que está crescendo constantemente e tem maior representação tanto no governo como no parlamento mas se observamos por exemplo Conamar não há quase nenhuma representação e posso dizer agora que no governo não há nenhuma representação isso está criado só por os parlamentares que si han entrado mediante os individuales pocos individuales no parlamento boliviano e também a organização CIDOP este gris aunque crece um pouco não é uma representação elevada se comparamos com a CESU CD a representação das organizações que representam sobre todo esse mundo indígena originário respeito aos reclamos tradicionales do mundo indígena não se vê tão elevada como do mundo campesino cocalero isso é o primeiro aponte que tem que tomar em conta e aqui outra parte porque observamos a relação entre a institucionalização e tendência movilizadora do movimento então mediante as protestas dos povos indígenas originários e outra vez aqui as tendências são um 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 pouco mais simuosas como que podemos observar a tendência crescente dos anos 90 até os anos 2002 2003 quando observamos de verdade o período revolucionário bajo o governo de Sánchez de Lozada que culminou com o derrocamiento em 2003 durante a guerra do gas depois uma baixa mas aqui outra vez um crescimento desde 2006 mas vou explicar porquê mas também essa tendência que é muito interessante desde 2006 podemos observar um crescimento das protestas pro-governamentais também por parte dos mesmos povos indígenas com a chegada de Evo Morales ao poder nos cresce e ao mesmo tempo desciende nos cresce a protesta pro-governamental e desciende essa ou diminui essa protesta em contra do governo o que cambia no segundo mandato de Evo Morales que novamente está crescendo a protesta indígena em contra do governo e depois desciende as duas tendências porque agora não se ve digamos muito relacionado aos dados apresentados antes por isso também temos que desagregar essas protestas ou essas tendências mobilizadoras segundo as organizações individuales para ver se há algumas pautas ou patrones que se poderiam relacionar com a tendência da institucionalização das organizações individuales e aqui vamos observar os dados segundo as organizações individuales agora vamos ver a representação política formal e a tendência de mobilização da organização que representa sobretudo o campo campesino cocalero que de fato representa mais bem o governo de Evo Morales aunque se define como indígena mas bem é um governo que representa aos campesinos aos cocaleros porque Evo Morales bajo o mesmo processo como outros cocaleros ou indígenas do altiplano se trasladou à região Chaparré quando era jovem e onde começou a dedicarse à cultivação de coca e também ao sindicalismo como líder do sindicato dos cocaleros poderíamos dizer que o governo prefere essas demandas campesinas cocaleros mais que essas indígenas o que podemos observar nos dados vemos claramente se vemos tendência das protestas das que se acontecem contra o governo desde a chegada de Evo Morales ao poder se está caído totalmente e não há casi protestas contra o governo se há é por parte da paralela que se apartou da parte afín ao governo e ao mesmo tempo vemos que estão crescendo as protestas pro-gubernamentais e como que o CESUCB se moviliza se moviliza em defesa do governo sobretudo no tempo da Assembleia Constituyente para defender a elaboração da Constituição porque houve muitas disputas com a oposição etc. então o mesmo governo Evo Morales moviliza a sociedade civil para que defenda a Assembleia Constituyente também podemos observar que os deputados e senadores estão crescendo tanto como os ministros indígenas então aqui já vemos uma relação porque como estão crescendo digamos os representantes políticos dessa organização estão descendendo caem a protesta contra o governo no caso do CESUCB no caso do CESUCB podemos observar uma tendência uma tendência diferente porque sim também por que crescendo algumas protestas pro-governamentais porque a CESUCB criou a aliança eleitoral com o Partido do Movimento do Socialismo em 2006 e 2009 e também se mobilizava em defesa do governo mas já se dava conta lentamente que não tudo que está acontecendo na Assembleia Constituyente e sobre todo com a aprobação das leis que deveriam implementar o arreglado na Constituição sobre todo em 2010 não era em sua favor quero dizer que sobre todo porque a CESUCB pedia a representação directa na Assembleia Constituyente e também circunscreções especiales para os povos indígenas nas eleições ao Parlamento e sua pedido era primeiro 35 depois 18 e ao final se quedaram a 15 ao final se aprobaron só 7 circunscreções especiales para os povos indígenas que são reservadas para os povos indígenas então todas essas coisas e o mesmo com as autonomias indígenas por exemplo a lei marco de autonomias e descentralização ao final diferia muito a que propunia essa organização então ainda no primeiro mandato de Evo todas essas organizações tinham o mesmo objetivo poderíamos dizer aprobar a nova Constituição e garantizar os direitos para os povos indígenas mas enquanto se realiza isto depois se diferencian esses interesses sectoriales como já indicado a princípios que há diferença entre os campesinos e os indígenas originários por outro lado porque a realização de esses direitos e sua implementação se difere demasiado entre as organizações por exemplo respecto a as consultas previas livres e informadas que estão não só constitucionalizados mas também estão consagrados com os convenios internacionales como é o convenio 169 da Organização Internacional de Trabajo também com a declaração das Naciones Unidas no ano 2007 etc etc que garantizam aos povos indígenas os direitos territoriales e também o direito à consulta previa livre e informada então eles por suposto buscam sobretudo autonomia do Estado para que podam decidir sobre seu território e os recursos que se mantêm que se situam nesse território ao contrário para os campesinos colonizadores e cocaleros esse mecanismo não é tão importante porque eles precisam mais e mais espaço para sua cultivação de coca então extender as fronteras nas áreas tradicionais comunitárias dos povos indígenas por lo que essas consultas são um obstáculo para aprovechamento dessas terras para a cultivação de coca e também para a extracção podemos dizer está claro se não pergunta então desde o segundo mandato podemos dizer o que podemos observar se outra vez eleva a tendência de protestas contra o governo porque depois da aprobação da Constituição já se diferenciam esses interesses sectoriales e o governo responde só a um campo do movimento indígena e esse campo são os campesinos e cocaleros e não os originários e indígenas porque mediante leis individuales está restringindo mais bem que reforçando esses direitos constitucionalizados um exemplo pode ser por exemplo a lei do regimento electoral que restringe esse processo de consulta porque seus resultados não são impulsos para o governo então sim consultar mas depois não importa qual será o resultado eu posso tomar em conta e não e esse direito de consulta se restringe ainda mais em 2015 mediante um decreto quando o governo recorta o tempo durante o qual se tem que realizar esse processo de consulta só até 45 dias imagínense na Amazonia como fazer onde não há infraestrutura e dura 2 ou 3 semanas chegar a comunidades e se só é uma temporada apropia para viajar então impossível socializar as leis e realizar esse processo de consulta além do governo exclui essas organizações representativas de esse processo de consultas e começou a consultar com as comunidades individuales a que leva isto é mais fácil manipular é mais fácil convencer digamos mediante alguns projetos e algumas vantagens para comunidades como que está justamente destruyendo esses mecanismos que eu he indicado ao principio é tão importante como uma defesa ou proteção contra as forças externas do mundo indígena como é por exemplo a organização representativa que sim tem acesso a informações que sim tem capacidades e habilidades como realizar esse processo conhece essas leis então pode servir nesse processo como um técnico e ajuda para as comunidades mesmas e ademais as comunidades são as as organizações porque os líderes dessas organizações vão ascendendo como por um escalão desde as comunidades até os postos mais grandes então de verdade esses representantes representam as bases e as comunidades individuales e temen sua intimidade mas o governo nos excluye desse processo e consulta de maneira separada com as comunidades individuales o que passou no típnis por exemplo não sei se conhecem essa famosa protesta em defesa do parque nacional e ciborosecuretiveness em 2011 e 2012 que quando os povos indígenas se movilizavam contra de um projeto da carretera que o governo de Morales quisou construir através desse parque nacional que goza de proteção constitucional e também através do território comunitário de origem então uma terra tradicional dos povos indígenas porque aí se sobrepõe a área protegida com a área tradicional dos povos indígenas o governo decidiu construir uma carretera a metade desse território então os povos indígenas se movilizaram bajo a cúpula CIDOB em aliança com o CONAMAC em defesa desse território e em contra desse projeto infraestrutural porque o governo não realizou nenhumas consultas e já teve financiamento do Banco Nacional Brasileiro bajo IRSA ou como se chama essa iniciativa de infraestrutura se conhecem melhor que eu nunca posso mencionar esse nome a mencionar mas depois esse banco brasileiro cediu porque não quer ter nada que ver até que se solucione esse conflito com os povos indígenas mas já aprobou a construção do o apoio por o resto da população boliviana e que traspasou também poderíamos dizer a nação boliviana ou apoio transnacional também, mas e de verdade e disse que se para esse projeto até dicembre quando o governo novamente aprovou a lei sobre primeiro se aprobou a lei sobre a intangibilidade do TIPES 222 que de verdade garantia a essa área que não se pode entrar, não se pode tocar e não se pode realizar nenhum projeto sem as consultas até dicembre quando o governo novamente aprovou um decreto mediante o qual realizou consultas que deveriam realizar antes do projeto porque essas consultas deveriam realizarse antes da decisão que pode influir no território dos povos indígenas então essas consultas necessariamente eram de a posteriori depois dessa decisão e que estavam acompanhadas por falhas manipulações dentro do processo de consultas o governo consultava comunidades que não estavam parte desse território respectivo por onde devia passar a carreira mas incluia também as comunidades ao redor que eram criadas sobretudo por os colonizadores que sim que sim eram em favor a favor da carreira porque como já disse eles têm uma economia diferente lógica econômica diferente e estão interconectados com os mercados com os carros necessitam a interconexão com o mundo externo porque necessitam por suposto exportar sua coca etc etc então eles apoiaram a carreira então assim o governo aumentou o número de as comunidades consultadas há provas e evidências sobre as consultas com as comunidades que não existem já por exemplo e essas coisas então as consultas por seguro não eram de boa fé como deveria não eram a priori etc etc então assim o governo está manipulando digamos os direitos constitucionais e assim os está como que flexibilizando segundo seus próprios interesses então todas essas coisas explica por que o ACIDO renovou sua actividade mobilizadora no segundo mandato de Evo Morales e aqui o CONAMAC é a organização que gosta de menor representação tanto parlamentária como ministerial podemos ver que ministerial não há nada não há nada não há nada parlamentária pouca e a diferença é que o CONAMAC mais bem reforça sua protesta com a chegada de Evo contra o governo há também algumas protestas em favor do governo que outra vez está ligado com este processo constituyente porque aí de verdade dominou o consenso dentro dos povos indígenas porque todos quisieron nova constituição que consagraria seus direitos mas ao mesmo tempo já há inconsistencia porque se apoiaram a Assembleia Constituyente e quisieron seus representantes dentro dessa Assembleia mas há traições por parte do governo ou traições talvez muito forte há compromissos por parte do governo porque por suposto esses povos querem a representação directa sobre seus usos e costumbre eles elixem suas autoridades então quem entra e não entra mas o governo ao final disse que eles vão ter representantes mas mediante partidos políticos então através das listas do movimento ao socialismo mais e como os povos indígenas têm muito malas experiências com os partidos políticos porque na história muitas vezes os partidos políticos sobretudo da esquerda eles ofereciam espacios eles diziam sim enquanto chegamos ao poder vamos a realizar a sua agenda etc e nunca se foi realizado então no mundo indígena há uma desconfiança grande respeito aos partidos políticos por isso há uma esquizofrenia diríamos no CONAMAC neste tempo da Assembleia Constituyente porque se apoiava o que estava acontecendo na Assembleia sobretudo queriam aprobar seus direitos e incluí-los na nova Constituição por isso se mobilizavam em sua defesa mas ao contrário já se dava conta que não todo segue seus direitos seus interesses como se declarou antes como que já não há representação directa mas só assim etc etc então já em 2006 esta organização proclamou que Evo Morales é o inimigo dos povos indígenas então essa esquizofrenia de essa organização que depois se vem reforçando bom tem que aclarar que CONAMAC se estabelece em 1997 por isso não há protestas antes como que não é que estava de acordo com os governos neoliberais mas não existia ainda e a princípios também dura para que se consolide etc então sua atividade de protesta cresce ao redor do mudança do século quando já está um pouco consolidado etc então outra vez podemos observar que quando assim desagregamos os dados vemos que a institucionalização toca só algumas organizações do movimento indígena boliviano enquanto outras se quedam fora dos canais oficiales ou espaços de poder e que as tendências de protestas sigam essa tendência enquanto se acontece se está ganando a representação e sua tendência de protesta está diminuindo do movimento todo o contrário por isso podemos explicar que a protesta se mantém muito elevada porque a representação não se eleva não se intensifica tanto como como nós pressuponíamos a princípio porque não são esses povos indígenas que estão representados por o governo e por o parlamento mas no final no terceiro mandato de Evo Morales diminuiu toda a actividade e isso ainda falta explicar mas há, por suposto sobre todo a estratégia do governo que afrontando essa mantenida oposição por parte de algumas organizações estava perdendo um pouco essa imagem do representante dos povos indígenas e teve que reaccionar de alguma maneira e a reação era, digamos, a estratégia de azúcar e látigo quando vamos a oferecer mais espaço mais ventajas aos sectores que nos estão apoiando e vamos a reprimir e excluir aos sectores que não sigam a linha gubernamental então podemos dizer que encontramos uma estratégia doble que combina a cooptação dos sectores afins ao governo com a repressão dos sectores opositores sobre todo do Conamac e do CIDOB que passam por a divisão sobre todo em 2012 a organização CIDOB e em 2013 a organização Conamac e hoje já podemos encontrar três organizações Conamac em Bolívia e podemos imaginar que dificilmente mobilizarmos unirnos bajo uma causa se estamos assim divididos e e sim outra voz então algumas perguntas por favor a Tauro a Tauro eu queria entender eu fiquei um pouco perdido em alguma coisa você fala que a diferença entre os campesinos e os indígenas originários tem uma diferença tem tem uma diferença entre os campesinos e os indígenas originários quem são os indígenas originários e as lá ou como? Conamac e SIDOB Conamac e SIDOB porque no contexto boliviano os indígenas se chamam os de tierras baixas sobre todo os de tierras altas do altiplano boliviano e dos andes se chamam mais bem originários eles muitas vezes se chamam indios mas não é o termino apropriado por alguém que proviene do mundo externo então eu não os chamaria assim porque tem uma conotação muito despectiva por o colonialismo etc mas eles mesmos sim muitas vezes se chamam assim mas como eu falo com eles a maioria de eles do altiplano e dos andes se chamam os originários os originários não indígenas ao contrário da amazônia se chamam indígenas por isso eu tenho indígenas originários mas isso só quer indicar a diferente relação à terra e diferente maneira da organização social dentro das comunidades em oposição aos campesinos que já abarcaron abrazaron podíamos dizer uma lógica diferente há diferença também na economia entre os dois campos uma de subsistência mais bem uma economia autárquica podemos dizer e outra do mercado no campo campesino mas essa diferenciação é válida no nível das organizações por favor cuidado porque nas comunidades como já disse as linhas são mais flexíveis e não se pode diferenciar assim digamos cada um porque sim há comunidades que ainda praticam digamos a organização social tradicional originária mas pertenecem sindicalmente ao acesso aos campesinos por as coisas da história porque assim é que algumas comunidades se conviveram parte desta organização muito mais antes que esta organização se convertiria mais bem no representante dos campesinos os representantes indígenas são originários são uma economia de subsistência de subsistência sim subsistência sobre todo isso não significa por favor que eles como que por favor não românticemos e idealizamos o mundo indígena isso não é minha intenção por suposto eles também têm contato com o mercado etc ou por artesanía e alguns produtos etc mas podemos dizer que por exemplo agricultura e cultivação e tudo isso primeiro servem para as necessidades das comunidades e só o que sobrepasse ou se queda depois se dirige ao mercado ao contrário se cultivamos a coca nossa primeira intenção é vender não é subsistir não é papita que vamos a compartilhar na comunidade e primeiro vamos a cumplir as necessidades de nós dentro da comunidade mas é com a intenção de ganância se me entende bem isso é a diferença e isso sigo por favor a linha de Sara La Paz uma experta boliviana que trabalha muito com os indígenas sobretudo de Amazonia mas que colaborava também com os dos Andes e Alciplanó então não é invenção só minha como que sigo conhecimentos e apuntes de mais elaborados e mais famosos e estabelecidos expertos que eu sou para nada então assim é a diferença que há essa diferença mas que não é absoluta como quero dizer como que eu me dou conta que é sempre um passo arbitrário fazer essas diferenciações e por isso eles não estão valídas por absoluto e há excepções isso temos que tomar em conta há alguns experto que usa o conceito de campesinos turísticos não sei se você usa se o conhece para determinar justamente o campesino mais essa clasificação que usa basicamente desde 52 esse processo de mestizagem não sei se o conhece se usa e qual experto não me conto seu nome mas não é Pavlo Rigalski não acho que não há um experto um maestro que dá a classe em mexico que usa esse conceito para diferenciar os dois basicamente ele usa para diferenciar os processos outros projetos de desenvolvimento e distribuição de terra ou seja os originários das terra comunais e os campesinos turísticos como que algo que eu mas como que poderia ter mais argumentos mais apoio um sustento de outros expertos que inclui tanto os indígenas como também outros campesinos que tem essa relação de títulos individuales com a terra sim 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 agora não sei se necessitaria saber quem é depois talvez se depois tu te recordarás estaria agradecida por suposto graças sim essa diferenciação faz também Pablo Rigalski um experto que proviene da Argentina e agora já desde há muito tempo em Bolívia e Javier Albo por exemplo é um antropólogo sociólogo boliviano que também colaborava muito com as comunidades indígenas então há mais autores adequados de parto Sara La Paz Javier Albo Pablo Rigalski etc para fazer essa diferenciação digamos mais ou menos só para que sepan que não é minha invenção como que de la silla de minha casa como que não é minha ideia assim mas quando falo com os indígenas e campesinos também muitas vezes por suposto podia detectar e sempre perguntado a sua relação com a terra e o território e como que significa ser território para eles que significa ser indígena em general e em Bolívia etc etc todas essas perguntas por suposto temos posto e temos falado horas e horas então também parte da minha experiência de as chat graças aos conhecimentos e que essa gente compartilhou comigo suas experiências então ainda tem força só vou passar de uma forma um pouco mais rápida por a parte qualitativa e se a alguém lhe interessa por suposto podemos cambiar contacto e depois podemos seguir em contacto cambiar as coisas se lhes pode ofrecer e depois mandar minha tesis de doutorado enquanto este este hecho tal vez estará em espanol então acho que é mais ou menos acessível aqui ainda parte um pouco mais qualitativa onde quero observar sobre todo a relação de as organizações aos governos particulares e se há alguma tendência ou uma relação entre a institucionalização ou de institucionalização e dinâmica do movimento e nesta parte não observo só a actividade de protesta mas também divisões das organizações porque isso também impacta na dinâmica da organização em suas capacidades de organização etc etc então aqui podem observar digamos todas as divisões não sei se todas sim mas grandes poderíamos dizer da organização que se suceder no transcurso do tempo observado analisado e as causas principais das divisões e podemos ver que em quase todos os casos as divisões têm algo que ver com a institucionalização com a atitude ou relação da organização às instituições ou por exemplo às eleições ou partidos políticos porque aqui podemos observar a divisão entre Alejo Bévis e Evo Morales nas eleições de 1997 quando Evo Morales apoiou o voto cruzado porque se relacionou se relacionou com o partido Mir como que e apoiou a que seus seguidores votaram para o presidente do Mir pero para as diputações para o mais então Alejo Bévis quem era um candidato oficial para a presidência do MAS se assim quedou traicionado é justamente essa interconexão com a política formal então acercamento das estruturas estatais que causou a divisão da organização o parecido ocorreu nas eleições em 2002 quando observamos outra divisão dentro da organização entre os sectores pro-masistas e por um lado e por outro de Felipe que estabeleceu seu próprio partido aqui podemos ver que se começa a lutar por o poder estatal talvez algumas vezes se olvida o objetivo comum que tem todos os povos indígenas dentro da organização e a luta se necessariamente convierte a luta social por a luta política de poder então ao final debilitando a organização a organização mesma e assim podemos observar também em outras ocasiões isto é Felipe Guispe o Malku que é um representante muito muito radical atualmente também tem seu próprio equipe de futebol feminino indígena proviene de Achacachi que é também um poeblito muito luchador e que se fez famosa justamente por resistência respeito aos governos neoliberais e justamente podemos ver que a CSU-CB e sua via ou seu processo de institucionalização tem uma pauta linear e que anos 90 a c dos governos neoliberais a CSU-CB de verdade se sentia apartada das estruturas do Estado e não só do Estado mas também de outras organizações transnacionais que apoiavam aos povos indígenas então na maioria dos casos apoiavam sobretudo aos povos indígenas do Conama ou Sido porque eles consideravam como verdadeiros indígenas enquanto os de CSU-CB consideravam como uma luta viaja de classe então eles não gostavam tanto do apoio internacional e mantinha uma conflitação com os governos sobretudo dos regímenes do neoliberalismo multicultural sobre todo mas por supuesto há exceções porque se está famoso o luchazo de Felipe Kispeclando era captado quando saia do quarto do ministro em Sucre em um hotel onde se realizava a conferência sobre a questão indígena e perguntado por os periodistas que ele fez no quarto do ministro ele respondeu que nada nada só tomou um duchazo como que isso se fez famoso como que talvez houve alguns acordos irregulares entre o governo e Felipe Kispec isso só como para distraer então aqui a relação ao governo de Evo Morales a evaluação predominante que é sacado de as narraciónes nas charlas com os representantes desta organização podem ver que o evaluar de uma maneira muito positiva se seu governo como que se de verdade antes não tínhamos representações não tivemos acesso ao poder ante o órgão eleitoral etc etc onde agora hoje podemos ir onde nós temos uma representação política ante o órgão eleitoral onde nós campesinos podemos participar e também podemos ter o presidente que atual é presidente Evo Morales o que eleitoral é nosso presidente etc etc então só um exemplo representativo para darmos a imaginação sobre a evaluação dominante que existe dentro da organização do at se suceder por supuesto se há alguma crítica se dirige mais bem ao ao redor do presidente sim o presidente é nosso é irmão é boa gente mas a gente que está ao redor a vezes faze e não nos deixa entrar assim assim mas sempre desculpa ao presidente é intocável então isso está consistente com os dados cuantitativos que hemos demonstrado em general e o mesmo podemos distraer de as resoluciones porque además de as entrevistas e discursos narracionais também analisado as resoluciones que todavía están accesibles porque lamentablemente por exemplo no caso do Conamac porque en 2013 o Conamac era despojado de sua oficina de sua oficina en La Paz e aí violentemente por um grupo disidente apoiado por o governo que depois ha creado uma organização Conamac paralela fin ao governo e onde se perdieron as resoluciones mais viejas então quando eu pedia ao Tata Cristóbal com os quais mantengo ainda coordenacion ele me disse que essas resoluciones eu não te posso proporcionar porque estão perdidas talvez talvez algumas ainda existem mas não se pode identificar onde quem as tem etc então é difícil mas quais eu obteni analisado aqui ainda analisado 19 resoluciones mas no caso dessas organizações espero ainda mais cinco do tempo antes da chegada do Evo o resto depois e se pode diferenciar claramente a avaliação dos governos anteriores e do Evo se pode diferenciar claramente se as resoluções apontavam aos governos usavam etiquetagens como carniceros traidores manipuladores violadores enemigos dos povos indígenas etc etc nunca era algo positivo digamos e depois se já cambia mais bem etiquetas como nosso governo revolucionário nosso irmão presidente etc etc não encontramos nada digamos negativos a estratégia institucional está reemplazando por menos está reemplazando as tácticas extra institucionales o que o que também se pode ver nas resoluções que ponen mais ênfasis na estratégia eleitoral etc antes mais se dizia que tem que lutar na calle a evolução etc etc em as mais novas sobretudo se dedican a estratégias eleitorais etc apoio ao presidente a este proceso de cambio como se chama Bolívia si é o atuado gobierno o cambia e o cumple o que se pode ver por todos lados e para sempre também é no caso de la CIDOP a evaluaciones cambian en el tiempo desde las posturas digamos de apoyo activo mediante después apoyo crítico hasta distanciamento do gobierno no final no segundo mandato de Evo Morales e aqui outra vez alguns discursos sobre a evaluación do gobierno de Evo Morales que nos reforzan nossas conclusiones desta parte mais cuantitativa e que de verdade podemos ver que há distanciamento e que nos explica que a protesta contra o gobierno de la CIDOP no segundo mandato de Evo Morales outra vez comienza a crescer cando se dan cuenta cando acaba esa agenda consensuada respecto a Constitución e comienzan a realizar esos intereses sectoriales não vou ler sim mas podem ler como que nos está pisoteando não respeita etc são de verdade o que sorprende e aqui também um discurso digamos respeito à representação indígena parlamentária e como se pode ver porque porque pese a que no período 2009 até 2014 ele foi paradoxicamente que ele teve a maior representação na sua história no parlamento nove membros se me equivoco nesse período se elevou sua actividade de protesta paradoxico no mas a explicação é e o temos falado ayer que não importa o que é objetivo o que podemos detectar a realidade empírica mas algumas vezes o que nos leva a as decisões é o que subjetivamente percebimos então talvez o mecanismo causal da institucionalização é a percepção por os próprios protagonistas quando aqui se pode ver como eles percebem a institucionalização então a crescente representação dos povos indígenas que são tirasacos e yuncus de almas yuncu aqui a explicação como que no mundo aymara significa a pessoa que se quer sobre todo buscar suas presas mediante a palavra mediante as relaciones de submissão porque assim se chamaram o poderíamos traduzir como que os povos indígenas que se já entrou nos órganos de poder se conviveram só em levanta manos e não têm influência e seguiam sem pensar o que se lhes diz como que porque eram elegidos na lista do mais então sigam na linha do mais sem pensar se está a favor ou não aos interesses dos povos indígenas então a percepção da institucionalização é negativa aunque nos términos objetivos cresceu isso pode ser o mecanismo causal que não se explica por que a protesta se elevou aqui divisão eu acho que já lhe mencionado como que era intermissão por parte do governo o que é interessante na divisão do cedro respeito a protesta do Ticnis por parque nacional em defesa deste parque nacional é que essa divisão se realizou entre a octava e novena marcha as duas eram em defesa deste parque nacional a octava em 2011 e a novena em 2012 Mientras tanto em 2011 na octava marcha todavia o acido era unificado em 2012 na novena marcha já estava dividido o acido e uma parte já não apoiava a marcha que que passou e justamente as autoridades que eram parte da marcha em 2012 já já não e destituíram a Adolfo Chávez o então líder da CIDO que era um dos organizadores da marcha em defesa do Ticnis que atualmente radica no Equador como bajo asilo político porque tinha amenaza de perseguição política em Bolívia e o destituíram e convocaron um congresso extraordinário onde elegieron Melba Hurtado e aunque esta elección era denunciada por parte das regionales que constituía a organización CIDO eu não digo por todas por supuesto houve alguns que sim talvez mas a maioria das regionales era denunciado esta elección como elegítima porque Adolfo Chávez devia ser presidente de la CIDO até 2015 e só em GAMPI se pode elegir um novo liderazgo um grande congresso apesar disso o governo reconheceu a Melba Hurtado a Melba Hurtado e desconociu a Adolfo Chávez pese a a oposición de as mismas bases da mesma organización respecto a esa elección e algo que llevou a este paso a organización mientras tanto Adolfo Chávez e sua parte orgánica então as regionales que seguían su liderazgo e seguían apoiando eran excluídos do Fondo Indígena de sua dirección e de todas as plataformas oficiales de coordenación con os movimentos indígenas a parte de Melba Hurtado se incluyó então Melba Hurtado se incluyó na dirección do Fondo Indígena que de verdade proporciona dinheiro para os projetos de desarrollo a comunidades que son bases desta organización isto llevou a parte orgánica a uma asficção económica e há discursos digamos de uns representantes que de verdade para que não amenazaran os recursos que se dirigiam a suas comunidades elegiam por moverse de a parte de Adolfo Chávez a Melba Hurtado então com o tempo as regionales da organização se moviam e mudavam sua estrutura para Melba Hurtado porque aí tinham asegurados os projetos financiados por parte do governo e do Fondo Indígena então assim por exemplo a manipulação e se pode ver neste discurso por exemplo Candido Nery presidente do gran consejo de nacion chimanes confirmou que esses projetos de Evo Cumple han venido desde que nosotros hemos feito o convenio com o governo nacional isso foi quando hemos reestruturado a confederação quando mudamos de a organização de Adolfo Chávez a organização de Melba Hurtado e também há outras provas que poderia estar aqui muito tempo por exemplo todos a maioria dos líderes que convocaron esse gap extraordinário que eligiu a Melba Hurtado por exemplo pactaron programas como acuerdos programáticos firmaron acuerdos programáticos com o governo antes dos meses antes que ofrecían ventajas financieras para suas comunidades e regiones em cambio de que retiren su apoio a novena marcha então assim funcionou e assim o governo entrou e não só na estrutura interna da organização mas todo o processo das eleições das autoridades originárias e centralizou todo este processo mientras tanto a lógica e a tradição indígena é a descentralização da eleição quando só as bases podem elegir suas autoridades então manipulando assim o governo se apropiou do direito de decidir quem representa os indígenas e quem não representa os indígenas Tomás Candia um dos representantes da CIDO orgânica oposta ao governo que era elegido em 2010 por Adolfo Chávez me disse por que o governo vai dizer se eu sou indígena e represento a os indígenas se as bases me elegiram então uma situação paradójica que estão vivendo as organizações indígenas em Bolívar e o mesmo passou o mesmo passou com Adolfo Chávez quase a barcona só por telefone mas depois se foi e então não 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 porque era já no tempo se foi em 2015 e justamente neste ano estava em Bolívia gravando as entrevistas então ainda falei com ele e quise encontrarse o dia mas eu estava em Cochabamba e ele em Santa Cruz e eu não consegui chegar até que ele ainda este mas falei com Tomás Candia sua mão direita e o mesmo passou com o Conama Cancio Rojas o ex-arquiri Apu Malku a segunda máxima autoridade da organização e também essa organização era dividida em 2013 e passou justamente ao mesmo o grupo bajo Hilarion Mamani entrou na oficina violentamente do Conama e organizou seu próprio Hachatantachavir que é uma assembleia onde se elegem as autoridades cada dois anos e se deixou elegir como máxima autoridade enquanto Cancio Rojas era elegido em outra Hachatantachavir Hachatantachavir onde era elegido Hilarion Mamani cariciu a representatividade porque podemos dizer que está legítima a eleição só se são presentes e estão presentes todos os que representam a organização 16 que representam esta organização então não era representativo e se queixavam muitos e há resoluções que nos confirman que não estavam de acordo com a eleição de Hilarion Mamani o governo arbitrariamente reconheceu justamente a essa organização sob a lei de arasbo de Hilarion Mamani e passou o mesmo não se incluiu em todas essas estruturas estatais mentre tanto votou a organização orgânica e tudo isso leva a esses indígenas que percebeu que o governo de Evo Morales ainda pior que os governos anteriores de verdade em muitas narrações dos representantes do Conamac ou do Acidoc por suposto das partes orgânicas não paralelas afinas ao governo por suposto se pode identificar que as comparais de seu governo com governos dictatoriales até com o governo de Mariano Melverejo que é um famoso caudio no siglo XIX que governou a Bolívia e que se hizo famoso por sua atitude muito racista e depredadora respecto aos povos indígenas e muitos de verdade diziam que é o peor governo e que ainda mais porque consideram como um irmão que pertenece a seu mundo então poderíamos dizer que a percepção subjetiva faz perceber este governo ainda de uma maneira pior que os anteriores que não se identificavam com o mundo indígena muitas vezes a conexão com este governo é traição que aparece com muita frequência tanto nas narrações como nas resoluções durante o governo de Evo cooptação injerencia intromissão são os etiquetagens mais frequentes das isso já disse aqui ainda alguns discursos Nilna Rojas filha de Cancio Rojas uma mulher muito luchadora muito famosa também essa é a resolução de 2006 e Edwin Prada ex técnico do Conamá também indígena só para que tenham as ideias e é tudo o sinto não me me deu tempo para falar sobre as autonomias indígenas mas talvez vamos ter oportunidade algumas vezes no futuro ou podemos mudar contato ou pode mandar qualquer coisa estou à sua disposição e me podem escrever etc etc graças se há algumas perguntas, comentários, dúvidas, etc. também agora é o espaço ou também talvez agora estão já cheios e vão querer perguntar depois então, como digo, não sei se posso dar meu contato para que tenham todos ou se pode proporcionar de alguma maneira eu posso escrever aqui, talvez, talvez, no slide para que o vejam todos não é, se está em paz se eu não tiver alguma pergunta, se está em paz também pode ficar em paz eu, na verdade, queria fazer um comentário também, Bárbara sim? mas eu espero que escrevas o seu correio depois o algo sim, mas escutou sim? ah, é que, ou seja, me parecia que o mais fundamental a diferença entre os campesinos e os indígenas é o tema da propriedade da terra e é curioso porque isso me faz recordar um livro de Álvaro García Linera, o vice-presidente que se chama Forma Valor e Forma Comunidade é isso que faz com que a gente se identifica como comunidade, não? e é curioso porque me parece que esse que o cambio de... na maneira de... na propriedade da terra leva a um... um... de a vida mesmo, não? Por suposto. E os interesses que essas comunidades vão ter. Então, por suposto que a gente que produz a coca ou que está produzindo para um mercado externo vai ter interesse que... E a gente que não, que ainda tem a propriedade comunal e que está produzindo coletivamente para seu consumo, como não vai ter interesse nisso. Exato. Muito obrigada, porque eu acho que às vezes não sei dizer tão claramente. É justamente o que eu quero dizer. Que a maneira da vida determina, influye nos nossos interesses. E, depois, necessariamente, no que estamos reclamando com respeito ao Estado. E por isso há essas diferenças. E, por isso, não quero dizer que cultivar a coca está mal. Isso não se quer dizer. Só que se quer dizer que é diferente e que o governo talvez prefere só um tipo de interesse antes de outros, aunque no seu discurso não parece. E, depois, necessariamente, esta parte que não está representada por esse governo se sente suprimida. Então, bom, começa a protestar, começa a reclamar, mas, como o governo em seu discurso mantém, que é o primeiro representante dos indígenas, mas não se está homogenizando. Só há esta parte, digamos, indígena e campesina que já tem outros interesses. Então, é difícil, depois, colocar-se em oposição em um contexto assim, com um governo índio, diríamos, ou indígena, que se apropie esse direito do representante de todos os indígenas, até mesmo que não seja assim. Então, sim, estou totalmente de acordo, como que é a lógica diferente que se vem mudando mediante os processos naturais, sim, naturais, não é nada para dizer ou humilhar essa parte do governo indígena, para nada. Só que está em detrimento de outras partes que não estão representadas, mas o governo diz algo outro. Bom, outro comentário primeiro. Feliz, senhora por a publicação. Não pude vir aqui, mas essa parte de hoje é muito boa. E eu trabalhei há alguns meses, acho que vai ser dedicado a discussão do discurso, justamente na questão agrária em Bolívia, especialmente no governo Morales. E o que he tentado trabalhar até agora e me parece muito interessante a questão da suposta traição, porque se miramos os discurso, claro, em todo o contexto do tempo revolucionário, como chamamos de linera, nos 2000, há um acenso gigantesco, a questão justamente da terra e a recuperação dos debates acerca do que é o desenvolvimento boliviano, e alguns autores que trabalham na questão de que há um transformismo no conceito gramelliano, dessa revolução passiva que começa com uma coisa e depois se muda para um governo mais desenvolvimento, mais associado de certa forma com o capital transnacional, com o desenvolvimento da grande antifunia, da grande terra, da produção e não sei que se trabalha disso, mas parece que se miramos a os programas, especialmente a a concepção programática estratégica, especialmente de linera, do capitalismo dinamazônico e o que significa é justamente um intento e acho que é muito o que é um pouco o que está tentando desenvolver, que é que justamente esse conceito do capitalismo dinamazônico sim há uma participação e alguma forma um aumento da participação e da titulação das tierras comunais de origem e tudo isso, há alguns avanços em termos de direitos indígenas, direitos originários, mas se miramos por exemplo a questão da titulação e da expropiação e da distribuição de terra, não há nenhum cambio significativo desde 1996, que é um processo obviamente não liberar. Sim. E, claro, há avanços e justamente o que, se miramos do projeto de morais e dinera, vemos que claramente há, sim, uma representação maior, mas há um tento claro do desenvolvimento econômico capitalista associado diretamente com a expansão da soja, com o capital brasileiro e tudo isso. E isso, justamente, é um conflito de direitos e para alguns, talvez, é uma traição, claro, especialmente no discurso, mas em termos do projeto não há um mudança representativa real, sempre foi esse o projeto. Sim, exatamente, e é o ponto de minha partida. Outra vez, graças, eu ayer mencionei, por exemplo, essa extensão da fronteira do extrativismo, que está ligada do que você está dizendo, como que, se não se avançou na população comunitária, poderíamos dizer, mas sim se avançou na extensão da terra para a exploração e exploração bajo o governo de Evo Morales, que está penetrando não só nas áreas protegidas, mas justamente nas terras comunitárias de origem, que se intensificou bajo o governo de uma maneira até agora não previsível. Então, se esse neo-extrativismo, poderíamos dizer, como que contradice essa narrativa e essa agenda proclamada do seu governo, é ponto de partida para minha investigação, porque como que há desmovilização dos povos indígenas, aunque se cumplan seus objetivos principais. Então, o que aconteceu? Por que essa desmovilização não pode ser causada porque estariam contentos, diríamos, sim? Mas, mas, tem que ser algo outro que é a causa dessa desmovilização. Sim, estou de acordo. Obrigada. muito obrigada por vir, por escutarme, e vou estar impaciente por seus comentários no futuro. Espero seguir em contacto ainda mais se elaboram os temas parecidos. Eu acho que deveríamos compartilhar nossas informações, conhecimentos, etc. então, não doutem de escrever, por favor, em sério, eu digo. E que tenha um lindos dia e fim de semana, que nos espera. abraão. Obrigada. ёрsela. Não muito obrigado.